Quanto custa viajar para a Itália em 2022? No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre os principais gastos que vocês têm em uma viagem aqui para um dos países mais queridinhos dos brasileiros. É claro que eu estou falando da Bela Itália. Mas antes de começarmos a falar todas essas demandas de gastos de viagem, planejamentos, eu já quero falar com você que não segue o canal, já começar a seguir aqui, deixar seu like, compartilhar com pessoas que amam a Bela Itália e, claro, deixar aqui sua sugestão para o próximo vídeo. Moro aqui na cidade de Milão e esse é meu canal, Viagem da Vale. Falo sobre viagens pela Itália, afinal eu já estive em 17 regiões das 20 pelo país. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre aberturas de fronteiras entre o Brasil e Itália, a quais também eu disponibilizei todas as documentações necessárias para ingressar aqui ao país. Então, se você não viu, eu já faço um convite para você assistir esse vídeo para se informar completamente direitinho e não esquecer de nada para você não ter nenhum problema na sua chegada aqui no país. Bem, eu convido você para nós calcularmos e vermos juntos quanto sai uma viagem média aqui para o país. Claro que esse conteúdo é baseado aqui na minha cidade, onde eu moro, na cidade de Milão. Bem, vamos lá. Antes de tudo, é necessário muita organização e planejamento para que sua passagem não seja cara, né? Afinal, nós sabemos essa diferença de valores aí, nós temos que tomar o maior cuidado possível para a gente não gastar e não exceder mais do que a gente pode, deixando a viagem se tornar um pouco frustrante. Por isso é importante ver um conteúdo como esse, para se organizar e não desperdiçar nem um pouco uma viagem tão prazerosa quanto é vir aqui para o país. O primeiro ponto para definir o seu planejamento de viagens é a duração dela. Não esqueça de incluir também nesse planejamento, esse período que você vai ficar aqui no país, dias de descanso, porque são tantas andanças que uma hora o seu pezinho vai pedir para descansar. Além disso, esse é um momento também que você pode fazer uma viagem mais slow, tranquila, para aproveitar as paisagens cinematográficas aqui do país. Outro detalhe super importante são as datas. Eu sempre falo com meus queridos valiosos ali no Instagram que um período ideal para conhecer o país é justamente na primavera ou no outono. Isso porque as temperaturas são amenas, então dá para curtir muito mais o país de forma tranquila. Além disso, os preços das passagens são muito atraentes nesse período. Eu, por exemplo, encontrei passagens aéreas no Google Flights a R$ 2.800 nesse período. Então, vale a pena você pesquisar, se organizar antes para fazer uma viagem super prazerosa. Bem, o próximo passo é organizar a sua documentação. Sobretudo, minha gente, não esqueçam, um passaporte, um passaporte válido, que custa hoje no Brasil R$ 257,25. Sem ele é impossível o ingresso no país. Além disso, vale lembrar das documentações exigidas, né? Pós-pandemia, para a entrada aqui na Itália. Então, vão assistir o vídeo que eu já deixei tudo anotadinho para vocês. Uma das coisas maravilhosas aqui da União Europeia é que não precisa de visto para você conhecer os países aqui do blog. Apesar de não ter essa exigência, é super válido e muito importante que você venha com seu seguro saúde. E a gente, sobretudo, pós-pandemia. Não esqueçam também de pesquisar um seguro que tenha cobertura para a Covid, né? Para você não ficar desesperado aqui, caso aconteça alguma coisa que a gente não espera que aconteça absolutamente nada. Mas, se acontecer, nós temos que estar muito bem resguardados. E, por isso, a importância do seguro saúde na sua viagem. Bem, além da cobertura de saúde, outro detalhe que vai fazer total diferença na sua viagem é você ter um chip internacional. Falo com propriedade disso, que já passei perrengue por não ter um chip internacional e, na hora, foi muito confuso. Então, se previna antes. Se você quiser, eu tenho um link aqui disponível que você já se organiza para não passar perrengue na sua viagem. Porque, até falando inglês, se a gente não tem internet, é perrengue na certa. Bem, a partir dessas informações, nós já podemos seguir para a outra parte do nosso roteiro, que é a acomodação. Pense naquele momento que você vai chegar cansado, né? Depois de um dia de tanta caminhada, de ver locais maravilhosos. Pense que você quer chegar em uma acomodação limpa, organizada, com água quente, com estacionamento perto ou, se não, o metro perto, que você estiver cansado, saia do transporte público, já entre na sua acomodação. Então, é isso que você vai fazer na hora da sua pesquisa. Ver um local próximo com todas essas informações. Quando você estiver pesquisando aqueles sites, né? Ou Airbnb, eu não sei qual você vai ver, Booking. Para mim, no caso, eu não gosto muito de Airbnb, justamente porque eu chego cansada, eu quero chegar no quarto e estar tudo organizado. Mas para você que tem disposição, isso não tem problema nenhum. Mas uma característica muito importante é você ver se tem um transporte público próximo, tá? E claro, gente, sempre pensando no nosso bem-estar. Então, você coloque isso ali como uma das suas prioridades, uma acomodação confortável. Ah, e não esqueça, hein? Olhe as avaliações nos sites que vendem essas acomodações, porque se tiver alguma coisa irregular, você já vai ficar atento. Bem, já estamos chegando quase no fim do nosso planejamento, né? De uma viagem aqui pelo país. Chegou o momento de nós pensarmos na nossa locomoção na cidade. Bem, aqui na Itália, sobretudo aqui em Milão, o transporte público funciona super bem. Custam cerca de 2 euros o bilhetinho. Eu já tenho um post completo lá no Instagram, se você quiser ver mais informações, já tem lá tudo preparado para você. Mas aqui, além do metrô, nós temos os bondinhos, né? Famoso, táxi, Uber, você pode também alugar uma bicicleta. Então, você não vai ficar no perrengue aqui, não, viu, gente? É tudo muito acessível. Também, se você quiser alugar um carro, tem as concessionárias aqui que fazem serviço. Mas você vai ter também que ter uma despesa mágica, que é a questão do estacionamento. E olha, acertando o meu chatinho probleminha aqui. Mas o transporte público funciona super bem. Não somente em Milão, como em toda a Itália. Não podemos esquecer, olha, que saindo aqui de Milão, você pode conhecer outras cidades aqui da Itália. Eu, como moradora aqui da cidade, aconselho você a conhecer a região dos lagos, que são cenários cinematográficos. E o preço da passagem de trem até lá, 4,10. Você pode também sair daqui de Milão para Veneza, passagem custa R$ 9,90. Para Florença, R$ 26,90. E para Roma, R$ 29,90. Mas agora eu vou trazer vocês aqui para dentro da minha cidade, Milão, e mostrar algumas das atrações aqui para vocês. Se vocês pararem aqui, dá para vocês conhecerem muitas coisas maravilhosas no Centro Histórico, muitas gratuitas e outras não, mas que vale a pena a sua visita. Como, por exemplo, a Duomo de Milão. Quem vem aqui tem que conhecer a Duomo de Milão. O ingresso custa 14 euros. Você pode ir lá também, visitar a Galeria Vitora Emanuele, entrada gratuito e fazer altas fotos. Se você quiser conhecer o Teatro Alastcal, o ingresso custa 20 euros. Agora, se você quiser fazer um passeio cultural e conhecer a Pinacoteca de Breira, o ingresso é 10 euros. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi feito com muito carinho. Se vocês querem mais informações de outras cidades aqui da Itália, ou querem saber mais coisas, comentem aqui que eu vou ter um prazer, inclusive, de fazer um novo vídeo comentando mais coisas e trazendo mais informações para vocês. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.